Cada um tem objetivos diferentes, cada um tem limitações diferentes, cada um tem prioridade ou tem problemas na sua vida que são diferentes naquele momento. Então precisam de uma atenção um pouco diferente, precisam resolver gaps, lacunas que são diferentes de uma pessoa para outra. Então assim, você consegue dar um tratamento personalizado, como também essa pessoa tem uma oportunidade de estar aprendendo com você, que é o líder, sabe? De estar sendo estruturado com você. Elas precisam gostar do feedback, elas precisam aprender a receber feedback, a entender que o feedback é um ponto, é uma oportunidade que você tem de evoluir, de crescer, que sem o feedback você não consegue crescer. Então se você já não gosta de feedback, já fica com o nariz tordo, já acha ruim que está recebendo feedback, já vai ser complicado de você estar crescendo ali dentro daquela organização. Se a organização tem a cultura de feedback, tem muitas que não tem. Tem muitas empresas que não têm a cultura de feedback e que é fundamental que tenha. E tem muitos líderes que acham que aquilo é uma perda de tempo. Mas eu não tenho tempo, Tito. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo outro. Eu não tenho tempo. Então, ou seja, você está tão focado no trabalho, está tão focado em resultado, que você está esquecendo de parar para fazer essas pessoas reiniciar, muitas vezes, o processo delas de trabalho, entender o que é que elas estão fazendo de certo, o que é que elas estão fazendo de errado, o que é que elas podem melhorar, como é que elas podem agir em certas situações para que elas venham melhor.